Salve, corredores! Salve, corredora! Estamos aqui soando feito tampa de marmita. Sim. Porque o ar-condicionado não tá funcionando hoje. Muito bem, tema de hoje, cara, como lidar com a queda de rendimento, né? E aí eu não tô falando queda de performance. Ah, eu performava sub-3 há 10 anos, agora eu faço 3 horas e 10. Não é isso que eu tô falando. Isso é algo natural, né? Acontece. Agora, como lidar com a queda de rendimento do seu dia a dia? Do seu treino de todo dia? Ah, pô, tô tentando correr o que eu sempre corri, tá difícil, tô cansado, não tá saindo o meu treino. Por que a gente tá trazendo esse tema? Porque a gente tá vendo acontecer, atrás das câmeras. Você não sabe, mas atrás das câmeras aqui tem um cidadão que persiste aqui em abrir seu coração. E só vamos deixar bem claro. Ele, a gente queria... Que ele estivesse aqui no meu lugar. Porque ele falou. Pô, vão ficar falando que eu fico fazendo bullying com você. Exato. Mas ele não quis estar aqui. Não quis estar aqui, por quê? Por quê? Porque ele disse que eu intimido ele. Você é uma mulher intimidadora. Intimidadora. Sou zaca mesmo. Muito bem. O que acontece, cara? Isso é normal, gente. É normal. Lembre-se. Isso é importante que você relembre. Nós estamos todos saindo de um período de pandemia e ficamos todo mundo dentro de casa. Então, cara, essa é uma reclamação muito recorrente. Porra, eu costumava girar meus 10 quilômetros ali tranquilinho, pra uma casa de 5,30, 6 minutos de quilômetro e não tô conseguindo mais fazer isso. Por quê? Ah, cara. Pode ser um monte de coisa. Pode ser o estresse do dia a dia. Pode ser realmente essa retomada que pra você não foi uma retomada mais fácil. Pode ter ganho peso. Pode ser um monte de coisa que pode acontecer. O importante é você entender, cara, que a sua prática esportiva, mesmo de maneira amadora, ela nunca vai ser uma linha ascendente, crescente. Ela vai ter altos e baixos, né, cara? Você vai ter que saber lidar com esse tipo de situação. Sim. E uma coisa importante que eu acho que a gente falar é, principalmente com esse período de pandemia, a gente se compara muito com o que a gente era antes. Sim. E aí você pensa que você passou por um período de pandemia, que você vai apertar o pause e vai apertar o play e vai começar do mesmo lugar que você parou. E não vai. E não vai. Né? Então, às vezes a gente fica se comparando com quem a gente era antes, né? Então, assim, ai, nossa, eu fazia meus tiros, sei lá, 4,50, agora eu tô fazendo 5,20. É, então, mas é isso mesmo, porque você ficou um tempo parado, teve todo esse período de pandemia, aí engorda, emagrece, aí bebe pra caramba. Então, tem, eu acho que muitos fatores que influenciam isso. Aí você pode falar, ah, mas a pandemia já acabou, faz tempo, agora todo mundo já voltou à vida normal, 2022. 2022, mas eu ainda sinto, eu sinto isso até comigo, assim, eu acho que muitas coisas influenciam, né, essa queda de gente, então, sei lá, pensa o trabalho, eu tô trabalhando pra caramba, e você começar a fazer, não tem um treino na minha planilha que é menos de 10, 12. Então, toda, 4 vezes por semana, 10, 12, 16, 18, 30, pra você poder trabalhar ainda depois, e trabalhar muito, é complicado, né? Então, você tem problemas de relacionamento, tá com problema de saúde, um surto de influência, então, acho que tem um monte de coisa que influencia essa queda de rendimento. E, às vezes, nem é tudo isso, às vezes é algo mental mesmo. Cara, a gente passou por um processo em que o esporte ficou completamente relegado e de segundo plano, porque a preocupação foi com a vida, com a família, com a saúde, com os amigos, etc. Então, é normal você não dar a mesma importância que você dava. A partir do momento que mentalmente você também não tá 100% com aquilo, é mais fácil também você sentir esse rebote da queda de rendimento. Isso acontece. Agora, toda vez que você sentir queda de rendimento, lembre-se que você não tem você filmado lá na época que você tava bom. Eu tenho. Então, quando eu me vejo, cara, durante o Projeto Boston, eu tô 5, 6 quilos mais leve, eu tô vendo eu rodar ali a 4 minutos, 3,55, 3,50, não sei o quê, e hoje eu tô muito longe de fazer isso. Então, quando você estiver se sentindo mal porque você não tá rendendo igual, lembre-se, o Gustavo é pior porque ele consegue ver em vídeo como ele tava bem e agora ele tá ruim. Tem alguém numa situação pior ainda. Pior do que eu, entendeu? E como que você lida com essa queda de rendimento? Ah, eu acho que tudo é momento. Eu tô vivendo numa fase que a performance, pra mim, ela perdeu totalmente a importância. Mas porque eu acho que eu conquistei as coisas que eu queria conquistar e agora eu quero curtir a corrida. Quero fazer provas de montanha, meu objetivo no ano que vem, o calendário eu vou divulgar daqui a pouco pra galera. Mas tem muito mais coisa fã do que coisa de pauleira. Mas essa é a minha escolha, então eu tô curtindo isso. Eu não posso descambar, eu não posso sair pra fazer meu treininho de 10, 12k e passar mal de sem fôlego, entendeu? Isso é algo que eu cuido diariamente, pra não acontecer. Mas na vida das outras pessoas pode acontecer também, cara. A importância da corrida na minha vida, ela não é tão subjetiva, ela é fundamental. Porque eu trabalho, eu vivo da corrida. Então eu não posso engordar, eu não posso não fazer uma prova com dignidade, vamos dizer assim. Então eu tenho essa pressão. Mas a maioria das pessoas que estão assistindo do outro lado, não tem. A corrida, ela é um hobby, ela é um esporte que você escolheu pra ter uma qualidade de vida melhor. E como qualquer coisa que você faz na sua vida, tem horas que vai sair bom, tem horas que não vai sair tão bom. É, e eu acho que é muito uma coisa que eu tenho que falar, porque assim, é dizer sim pra isso também, né? Então assim, ah, tá bom, caiu o rendimento. Sim, caiu. Vamos correr atrás. Beleza, vamos embora, vamos correr atrás. Porque eu acho que começou um negócio assim, tão noiado, né? A gente falou isso no vídeo passado, pela performance, por tempo, isso aqui, que as pessoas elas não se permitem mais, tava conversando isso com um amigo meu hoje. Viver um momento ruim. Exato. Você não se permite mais viver um momento que não é bom. Então assim, ah, mas eu planejei, é o meu caso, eu planejei fazer a maratona de Nova York por um tempo X, que eu tinha falado aqui, que era 13,18. Não vou fazer. Já, nem que... Ah, não, nunca se sabe. Não vou, não vou. Tem balcão, tem serragem. Não, tem balcão, tem, mas não tem, gente. Tem cachaça na cesta. Tem, tem o Ryan, o Pacer. Ryan do Pacer. Ryan, the Pacer. Mas assim, eu tenho consciência do ciclo que eu fiz, assim. Foi um ciclo mais difícil, não foi como 2019, que eu tava, meu, tava muito focada na corrida e tal. Esse foi um ciclo mais difícil e tudo bem, cara, beleza, sim, entendeu? Vou lá, vou curtir a prova, vou fazer, tá tudo certo. Então eu acho que é também a gente fazer esse movimento de aceitação, porque eu acho que as pessoas, elas custam aceitar que muitas vezes você perde, né, o rendimento. Então tudo bem, você corre atrás e independente do seu momento de vida, vai cair mesmo, né? Lembra da história do gráfico, ninguém vai viver um gráfico ascendente a vida inteira. Vida é assim, gente. Vida é assim, altos e baixos. Exatamente. Ouviu, Zaca? Viu, Zaca. Serviu pra você esse vídeo, querido? Sim. E sempre tem um lado bom de você estar no baixo. Só tem pra onde subir, entendeu? Tá vendo? Não é só bullying aqui, aqui tem... Motivação. Motivação. Agora, ó, para o alto e avante. Para o infinito e além. Buzz Lightyear. Fechou? Semana que vem tem mais? Obrigado, Zequina. Tem mais. Beleza? Fala pra eles comentarem alguma coisa embaixo do vídeo. Comenta alguma coisa embaixo do vídeo. Por favor, comenta alguma coisa embaixo. Vai, gente, comenta aí, dá nosso biscoito. Biscoitinho. Biscoitinho. Fechou? Tchau. Bye, bye. Tchau. 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 Tchau.